Oitava de privado, oitava de vencer Senhor, te contale, Senhor, pra me conhecer Oitava de privado, Senhor, pra me conhecer Pra me conhecer, pra me conhecer Me toca você Ai, me toca você, um redite Oitava de privado, Senhor, pra me conhecer A Bandai P Conte e culta, eu microfonso E Scale, prima que me conhecer Oh, no! Oh, no! Maximilíbetelere